Trabalhadores autônomos, donas de casa e outros prestadores de serviços que pagam o INSS individualmente devem ficar atentos aos valores de recolhimento que serão feitos neste mês. A contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social mudou com o reajuste do salário mínimo. Quem paga a Guia da Previdência Social, a GPS, deve conferir as alíquotas de acordo com o Código da Atividade do INSS. Por exemplo, quem está no Cade Único com renda familiar inferior a dois salários mínimos, paga 5% do mínimo ou R$ 60,60 por mês. Quem não exerce atividade remunerada, estudantes, desempregados ou donas de casa, pagam R$ 133,32, 11% do salário mínimo. O mesmo vale para autônomos que prestam serviços para pessoas físicas. Outras categorias de contribuintes facultativos ou individuais pagam de 20% do mínimo até o limite de 20% do teto do INSS, que é R$ 7.087. Os valores variam de R$ 242,40 a R$ 1.417,44 ao mês. Já os microempreendedores individuais, os MEIs, recolhem a Guia DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, com a taxa de 5% sobre o salário mínimo, que equivale a R$ 60,60. O valor pode chegar a R$ 66,60 por mês com o recolhimento do ISS, se for prestador de serviços, além de R$ 1,00 de contribuição ao ICMS, se desenvolver atividade de comércio e indústria. Vale lembrar que a alíquota para cada tipo de contribuição determina quais os benefícios previdenciários que o contribuinte tem direito, como aposentadoria, auxílio-doença ou pensão por morte. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.